Para tudo o que está fazendo, para, porque é uma notícia bombástica extraordinária. O World of Warcraft volta a ter 10 milhões de assinantes, é isso mesmo. Mas antes de continuar... Bem-vindos a mais uma edição de Blizz News, do seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. Há muito tempo a gente quer saber quantos jogadores estão jogando o World of Warcraft, mas a Blizzard parou de passar as informações. Até hoje! Em uma entrevista, Tom Tilton revelou que o World of Warcraft tem 10 milhões de assinantes, é isso mesmo, 10 milhões de pessoas estão jogando o World of Warcraft mesmo. Antes de continuar, pessoal, deixa só esclarecer que, por enquanto, essa notícia surgiu em vários fóruns do jogo, mas a gente só tem uma imagem da suposta entrevista, ninguém pegou a revista em mãos, ninguém pôde confirmar, a Blizzard não confirmou, não falou sobre o assunto, então a gente não tem uma confirmação oficial se essa entrevista realmente existe, mas tem uma foto lá dessa entrevista, tá? Mas o que ele diz? O que está acontecendo? Durante essa entrevista, quando ele foi perguntado sobre os números do World of Warcraft, ele que falou que o entrevistador perguntou olha, o World of Warcraft já teve 12 milhões de assinantes e agora está em mais ou menos 5 milhões, como é que vocês estão vendo essa mudança? E o Tom Tilton responde, não, nesse momento em que estamos falando, o World of Warcraft tem 10.1 milhões de assinantes, tá? Ele deu essa entrevista em setembro, isso quer dizer que 10 milhões de pessoas voltaram para o World of Warcraft para conhecer a nova expansão. Ano passado, a Blizzard sempre revelou esses números e sempre gerou um grande debate da comunidade, mas ano passado ela tinha decidido, ela avisou que ela não ia mais revelar o número de assinantes do World of Warcraft. O que o mercado estimava é que o World of Warcraft, ali no final de World of Warcraft, tinha mais ou menos 4 milhões de assinantes, então seria uma volta de mais de 6 milhões de pessoas teriam voltado a jogar o World of Warcraft. O que também são números similares do número de jogadores que voltaram a jogar o Warlords of Draenor. 10 milhões de jogadores é a quantidade de jogadores que voltaram para testar a nova expansão Warlords of Draenor quando ela foi lançada. Então esses números não são números muito diferentes, não são números surpreendentes para ninguém, mas são ótimas notícias para os jogadores. Temos 10 milhões de jogadores nesse momento jogando o World of Warcraft. A grande pergunta que fica é será que dessa vez a Blizzard consegue manter esses jogadores ou podemos ter uma debandada ou talvez até um aumento do número de jogadores depois dos primeiros meses da nova expansão. E essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Vocês foram surpreendidos com esse número? Vocês acham que a Blizzard consegue manter esses 10 milhões de jogadores? Será que vai subir? Será que vai descer? Quanto vocês acham que vão ser os números no final do ano de World of Warcraft? Mas, confirmação depois de muitos meses da quantidade de jogadores de World of Warcraft Legion. 10.1 milhões de jogadores estão jogando a expansão neste momento. Codex, muito obrigado por assistir. Bishop!